Fala galera, mais um vídeo, nesse aqui pessoal, como você testar o atuador, né, da máquina de lavar Electrolux Esse tipo de atuador aqui pessoal, muito fácil, ele vem com três pinos, né, você pode ligar diretamente na tomada O pino da esquerda e o da direita, né, você ligou esses dois na tomada, né, você vê que tá ligado aqui diretamente na tomada os dois E ele vai funcionar, né, só que esse tipo de atuador, ele tem uma peça que retorna o comando da placa Pra poder a placa saber que ele tá no sentido ou no outro, né, que é o pinozinho do meio, ó, é o pino do meio Aí pra você ter certeza que ele está funcionando, você vai colocar seu alicate, né, ou multímetro, ou amperímetro Na escala de continuidade, naquela escala de bip, vai botar o teste de prova no meio E vai botar o outro teste de prova no lado direito, né E aí você vai ver, ó, que toda vez que ele fazer o giro aqui, ó, esse motorzinho de passo, ele vai girando Quando esse pinozinho atingir o meio aqui mais ou menos, ó, ele vai desligar, ó, desligou Ó lá, ó, perceba que ele tá girando, quando chegar no meio ele vai desligar, ó, desliga E aí, quando ele sai daí, ele volta o sinal, ó Ele volta o sinal, pessoal, o sinal vai indo e voltando, ó Deixa eu colocar aqui, parece que soltou aqui Pronto, ó Aí ele chega no meio Desliga Aí vai no outro lado e ele liga, ó Quando vai lá, ele liga Quando chega no meio Desliga Ó Então, pessoal, esse é o teste que pode fazer Que ele vai alternar isso aí, liga e desliga Mandando o sinal pra placa pra saber qual o momento de funcionar Eu espero que você tenha entendido aí como testar esse tipo de atuador de freio Beleza, pessoal? Um forte abraço e até o próximo vídeo Valeu! Tchau! 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 Tchau!